Olá, meu povo lindo do canal Tarot do Amor, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Pra quem não me conhece, eu sou Martina Bouchacov, vou trazer aqui o recado da espiritualidade pra quem tem solo e ascendente vênus, eterno, signo de virgem, pra vida sentimental, tá? Nem tudo vai servir pra todo mundo, mas já conta com o seu like, já conta com a sua inscrição, compartilhe, deixa o sininho aí ativado. Muita coisa que eu já pego já acontecendo no plano astral, então fica até o final do vídeo, que é pra você aproveitar ao máximo e saber o que pode estar por vir aí na sua vida. Vida sentimental de virgem pra quem tá lidando com virgem. Vitórias aqui e de ouro. Vamos aqui. O que é que eu tenho aqui? Pra virgem. Eu vejo aqui que você é uma pessoa muito importante, virgem, na vida de alguém, tá? E tem alguém aqui que pensa em ter, vamos dizer assim, família com você. Aqui, você vê que esse coração tá numa árvore, né? Essa pessoa pensa em construir algo com você, tá? E se ela tiver família aqui, eu digo que ela vai ser uma pessoa muito leal. Ela tá pensando em ser leal a você. Ela pode não ter sido com outras pessoas, mas aqui, quando ela falar assim, eu quero ter família com você, saiba que ela vai ser leal a você, tá? Leal, leal. Que ela vê você e fala assim, poxa, eu queria ter uma família com virgem. Vamos ver aqui. Para eu falar sobre essa pessoa, sobre o trecho de copas. Quem tá em triângulo amoroso aí, sabe? Essa pessoa aqui, ela vai fazer uma escolha. Ela está se, vamos dizer assim, deixando para o melhor tempo. Mas ela vai fazer uma escolha por você aqui. Porque ela não quer ter um triângulo amoroso com você. Ela quer ter família com você. E se ela que botou alguém nesse triângulo, ela só vai esperando o momento certo pra tirar a pessoa do triângulo. Pra ela passar a sair desse triângulo aqui. Mas a fora triângulo, eu vejo uma pessoa aqui que é uma pessoa que gosta muito de se divertir. Gosta muito de farra, se divertir, de balada. Mas ela vai precisar fazer uma escolha. Porque pra você, pra estar com você, ela não vai poder ter o tipo de vida que ela tem. Sabe? Porque os valores, seus valores são outros. Entende? Então ela sabe que pra ter uma família com você, existe um anjo muito grande pra ter esse bônus. Essa é o que é carta da força duas vezes. Mas aqui é essa pessoa, é ela que vai precisar se controlar, ou se comedir, ou entrar nos eixos. Porque essa vida aqui, que ela leva, porra louca aqui, não vai dar certo com você, tá? O que a força tá fazendo aqui pra virgem, pra virgem sentimental de virgem? O mundo. Pagem de ouros. E o anjo de paus. Pode ser que alguns de vocês aqui, tenham a oportunidade aí de se relacionar pela internet com alguém, tá? Começar a se relacionar. Alguém fora, até o seu país. Né? Mas sim. Também eu vejo que uma mensagem chegando pra você. Uma mensagem que pode ser pela internet. E essa pessoa que queira algo sério com você, essa pessoa que tá na internet, você fica assim. Meio que no início, deixando ela ali de molho. Talvez porque você tem que resolver algumas outras coisas na vida. Então, tem alguns virginianos que podem se encontrar, principalmente nos próximos sete a dez dias, assim, tá? E aí você vai decidir aqui se você vai realmente começar essa relação com essa pessoa ou não, tá? Ou não aqui, mas eu vejo aqui você no início meio que comedida, comedido aqui, depois eu vejo que você tomou uma decisão. Pra grande maioria aqui, você vai dar a chance a essa pessoa, tá? De saber mais sobre ela. Você vai dar a chance aqui. Cavaleiro de paus aqui. Que que tá aqui. Rainha de paus. Pagem de paus. Eu vejo aqui uma pessoa meio que... Ou ela é volúvel, ou ela é... Um bom vivão, ou uma... Ou uma pessoa assim que... Que talvez ela não queira muito compromisso, não saiba ter compromisso, tá? E eu vejo você aqui tendo uma conversa com essa pessoa aqui, para ou um corte, ou para deixá-la à vontade para cortar. Tá? É que essa conversa aqui, você como rainha de paus aqui, independentemente de gênero, você vai chegar pra ela e você vai falar assim, Olha, meu pensamento é esse, minha atitude é essa. Né? Agora sim, eu tô colocando isso pra você. Também tô deixando você à vontade aqui, pra você puxar seu barco, ou pra você encarar algo mais sério, mais responsável aqui. Porque essa esforiambação assim, eu não tô querendo não. Tipo isso. Então, temos vários virginianos aqui, várias situações aqui. Né? Vamos ver mais aqui. Vou tirar isso aqui pra não me atrapalhar. Eu só quero lembrar você que já está na hora de você fazer a sua inscrição na oferenda coletiva Seu Eixo do Ouro, tá gente? As válvulas estão terminando. O que eu tenho que escrever, o nome de vocês todos na oferenda. Ok? Você precisa de um guardião pra tomar conta das suas finanças, pra abrir seus caminhos, pra afastar os invejosos e os cobiçadores. Vamos ver mais aqui. Para outros tipos de virginianos aqui. Temos um 3 de copas. Um 7 de espadas. Pagem de ursos. Pagem de ursos. Estou vendo aqui na senhora de aqui, querendo fazer uma festa? Pra valer de copas. Estou vendo aqui a pessoa querendo fazer uma festa, porque o objetivo dela é fazer uma festa aqui. Tá? Existe aqui alguém querendo fazer uma festa aqui. E talvez essa pessoa aqui queira você do lado dela. Quero fazer uma festa aqui, talvez, pra ou apresentar você, as pessoas. Ou aqui o objetivo é pra estar te testando também. Como pode aqui. Tá querendo usar você pra fazer essa festa. Tá, gente? Estou falando várias coisas aqui, porque nós temos uma cacetada de virginianos aqui em situações diferentes. Ou ela vai querer, nesta festa, começar algo com você. Ou confirmar algo com você, tá? Desenergia do diálogo aqui. Auto-sacetada utiliza. O carro. Dois de copas. A rainha de ouros e a torre. E aqui nós temos um oito de copas. Alguém se afastando aqui. Ó. É só dizer... Falar aqui uma coisa, tá? Vixe. Se você tá aí já com... Um teretetê com alguém, essa pessoa pode se afastar aqui de você. Ou querer manipular você aqui. Tá? Nessa manipulação você termina. Ou essa pessoa aqui pode querer se afastar de você, porque não consegue tirar alguma coisa que ela quer de você. E essa coisa é financeira. Então, temos isso aqui, tá? Importantíssimo isso aqui. Porque eu tô vendo uma energia aqui de aproveitamento. Uma energia aqui de vou usar o que você tem. E de afastamento caso você não... Caso você diga, não. Tem algo assim, meio que... Me fala sobre essa energia aqui. Que é só três cartas aqui. Me fala sobre essa energia aqui. Por que eu tô pegando essa energia aqui? Dessa pessoa. E amante. Beber, diabo. Bom, essa pessoa aqui, eu tô percebendo aqui. Essa pessoa é um tanto... Deprimida, tá? Eu não tô aqui deprimida aqui. infantil, ou seja, imaturo, imatura aqui, é o que mostra aqui. Então, saiba disso, a pessoa está doente, ela está meio deprimida, ela está, ou ela tem algumas compulsões por compra, ou por dinheiro, alguma coisa aqui. Então, ela tem muito o que aprender da vida, ela aqui imatura totalmente, então, é como se ela achasse até que ou é você que vai achar até que ela não é, vamos dizer assim, compatível com a sua o seu calibre, sabe? Eu vejo uma situação aqui meio que tensa romanticamente falando aqui, tá? Impossível afastamento que o seu dessa pessoa aqui. Ela se afasta porque você não vai dar o que ela quer, ou você se afasta por perceber um interesse claro dela, que é uma manipulação. não é pra todo mundo essa leitura, mas é o que eu tô vendo aqui. Gente, olha só, sentiu uma energia forte aqui, como a gente vai fazer já a limpeza dos sete arcanjos, se proteja, proteja a sua energia, tá? Proteja mesmo, porque o inimigo, eles nunca querem que a gente fique bem, né? E vai ser dos sete arcanjos, arcanjos importantes, por isso que eu escolhi sete pro mês de agosto, escolhi sete pra blindar o nosso mês, principalmente pra gente que é aniversariante de agosto e setembro, tá? Então, beijo grande, até a próxima e tchau, tchau.